Fala aí, caberada! Senta a bunda na cadeira aí que vai vir muita notícia aí, hein? Assiste o vídeo até o final porque esse vídeo aqui é só notícia boa, galera. Só coisa boa pra gente e pra vocês também, pro Orface. Então vamos começar aqui apresentando pra vocês aí com muito orgulho a nossa nova logo. Ela foi feita pelo Guilherme Braga, um ótimo designer. Adorei trabalhar com ele aí. Vou deixar o contato dele aí na descrição. Super recomendo. E eu vou explicar pra vocês aqui o significado da logo, segundo ele, foi o criador. Então, a caveira é interessantíssima porque ela diz que depende da sua cor, raça, religião, por dentro, todos nós somos iguais. A adaga atravessada representa que até mesmo o melhor pode ser derrotado, então a humildade deve prevalecer. O brasão contém as asas que vocês já estão acostumados, porém de forma mais discreta. E ao mesmo tempo montamos um escudo parecido com o de grandes nomes do Esportes. Então, essas asas pra gente significa isso aí, galera. Você pode chegar até onde você quiser. Você tem liberdade de ir atrás aí dos seus objetivos. Então essa logo aí super enquadra aí nos nossos valores. Fiquei muito feliz. E agradecer aí ao Braga pelo ótimo trabalho. E anunciar com você aí que vai vir muitas coisas boas aqui para o clã. E para o competitivo também. Vamos lá. Começar aqui, galera. Eu vou deixar pra vocês aqui um pack de wallpapers. O pessoal sempre pede aí do clã. Eu vou deixar aqui os que eu acho melhores aqui. Vou deixar na descrição aí o link pra vocês baixarem também. São esses aí que vocês estão vendo na tela agora. E é isso aí. Então vamos lá. Calma aí. Primeira novidade do vídeo, galera. Conseguimos parceria com a loja Banzica. Então, beleza. Então, galera. Nós temos um link aí personalizado. Que nós vamos ganhar comissão de venda sobre todos os produtos da loja. E também vamos ter nossos produtos vendidos na loja. Olha que legal. Então vai ter caneca assim. Vai ter camisa. Vai ter mousepad. Nossa, galera. E isso tudo eu só tenho a agradecer a vocês, galera. Vocês aí que estão sempre acompanhando. Dando feedback sensacional pra gente aí. Deixando um like nos vídeos. Isso é inacreditável. Como a gente tá crescendo rápido. E nós que eu falo. Eu, vocês, o clã. Não tem nem palavras pra descrever, galera. Muito obrigado mesmo. Deixa esse like nesse vídeo aí. Pra fortalecer. Porque vai ser um feedback pra eu passar pra eles também. Então deixa o seu like aí. Então, galera. Beleza. Agora vamos para a parte de competitivo. Eu não podia fazer esse vídeo sem agradecer ao... O Halif. Que tem o nick SGT Malone. É um design sensacional. Que está me ajudando nesse projeto aí. Também tem o... O Carlos. Que também está me ajudando. Agradecer a vocês dois. Por... Estar ajudando aí nos bastidores. Muito obrigado, galera. É... De coração mesmo também. Ajudar todos aqueles que ajudaram a divulgar. E vamos que vamos aí. É nóis. Como eu já havia falado. Todo o dinheiro arrecadado no canal do Clã a partir de Março. Seria destinado ao investimento no competitivo. Nesse projeto que eu estou fazendo. Agora conseguimos parceria com essa loja também. Todo o dinheiro que eu receber da loja. Eu vou... 20% vai ser destinado a esse mesmo projeto também. Então tudo que você comprar aí no nosso link. Um pouquinho do dinheiro aí que a gente ganhar. Vai ser destinado ao competitivo, galera. Beleza? E todo mês com transparência. Eu vou apresentar para vocês o relatório. E vou mostrar onde está sendo aplicado. Porque vamos aplicar em publicidade. Design. E entre outras coisas aí. É... Criação de... Melhorar o site. Melhorar o... O... O layout. O sistema do site. A gente quer fazer sistemas individuais de cada jogador. Galera. Para você poder ver estatística sua dentro do campeonato. Suas vitórias. Suas derrotas. Quantos HSC deu. É lógico que a gente vai conseguir fazer estatística só dos jogadores que participaram da live. Então é que eles chegaram nas finais. Beleza, galera? Então vamos lá. Projeto Apoia-se agora. O Projeto Apoia-se. Eu estava esperando fazer esse vídeo aqui. Porque eu estou fazendo um... Eu mandei uma proposta para a level up do WMC. Para a gente fazer uma temporada inteira de campeonato. Em breve ainda vai sair esse vídeo explicando para vocês. Vocês vão adorar. Porque... Que isso. É um novo jeito de campeonato aí. Que vocês vão ficar totalmente... Vocês vão adorar. Só sei. Só tenho falar disso aí. Vai movimentar legal o nosso cenário aí. E falar para você aí que está assistindo esse vídeo e está com dúvida de ajudar aqui no projeto. Você vai começar a sentir a diferença aí do jogo agora. O pessoal vai animar mais. Vai ter gente mais... Gente jogando. Vai dar certo, galera. Então não fica para trás não. Vamos aqui. Chega no Projeto Apoia-se. Vamos apoiar aí. Hoje já estamos com 53% da nossa meta alcançada. Esse campeonato aqui do Apoia-se vai ser realizado depois da temporada da WMC. Então vai ser realizado em outubro. E... No final desse mês aqui... É... Eu vou receber agora o primeiro pagamento. E vou mostrar para vocês aí. Porque tem gente que gera boleta e acaba e esquece de pagar. Tem cobrança que não é bem efetivada. Então eu vou mostrar tudo para vocês aí. Falar para vocês aqui, galera. Uma coisa que eu fiquei meio chateado assim e tal. É que até agora eu não recebi nenhum... Nenhum apoio em massa de clãs. De Warface. De clãs, de lines competitivas. Até agora nenhum aderir no projeto. E eu acho que... É... Fiquei bastante chateado para não mentir. Porque eu acho que... Eu achei que eu iria primeiro ter o apoio deles. E o que está sendo mostrado o contrário. Porque quem está apoiando é mais a galera do ForFan. Mais a galera aí que... Que almeja alguma coisa. Quer entrar no competitivo ainda. Então vocês estão de parabéns, galera. E vamos chegar aí. Vamos bater essa meta aí. É... Falar que esse campeonato aqui que vai ser realizado em outubro. Com... Desse projeto. Ele pode ser a regra que a gente quiser. Porque esse campeonato aqui não vai ter apoio da Level Up. Então não precisamos de ter a... A... A regra Open Cup 2.0. Eu vou discutir ainda com os patrocinadores... Com os apoiadores aí. Que eu fiz um grupo. Vou até mostrar para vocês mais à frente. Vou discutir com eles. Se eles querem fazer a regra Full GP. Se eles querem... É lógico que eu não vou... Eu vou... Vou moderar. Tipo assim. Não vai entrar uma Usas 12. Uma VSS. A gente vai manter aquelas regras lá. Mas tipo assim. Se eles quiserem tirar o Warbox. Beleza. Entendeu? Esse campeonato aqui, galera. Relembrando. É para dar uma movimentada no jogo. Atrair novas equipes. Atrair novos investidores. Atrair novos públicos. E a gente vai conseguir isso aí, velho. Tenho certeza. É... O Astral aqui. Dentro do clã mesmo. Já mudou. Desde então. A gente está vendo a galera mais logada. Eu acho que isso aí já vai lastrar para o resto do jogo. Aí já já, galera. Tomara que venha melhorias aí também no Netcode recentemente. Vamos torcer aí para vir, galera. Porque realmente a gente precisa disso. O que eu vi em muitos aí vídeos quando eu fiz a campanha. Foi o seguinte. Ah, como é que vai ter um competitivo com o jogo nesse estado. Como é que vai ter sei lá o que. O que é que eu propus para você aqui, galera? Foi justamente isso. Eu vou parar de falar galera. Eu estou falando galera para caralho agora. Desgraça. Estou falando rápido. Vamos lá. Depois você assiste esse vídeo aqui. Que eu falei tal, tal, tal. Aí o pessoal que ficou com o pé atrás falou assim. Mas como vai ter um competitivo com o jogo nessa situação? Beleza. Mas olha só. Você fazendo nada. Você apenas xingando. Também não vai mudar nada. Entendeu? Isso aqui que eu propus para vocês. É uma alternativa de tentar mudar alguma coisa, pô. Eu expliquei direitinho nos vídeos aí. Falei que a gente trazendo mais gente a jogar. Trazendo atenção mais para o jogo. Mais para o competitivo. Criando uma base sólida. A probabilidade do jogo melhorar. De ter mais investimento. É maior do que se a gente não fizer nada. Entendeu? Se a gente deixar. Se não fizer nada. Pode ser que não dê certo. Mas se der certo. Vai ser através desse jeito. Não vai ser a gente fazendo nada. Não logando. Não apoiando essa parte. Só porque o netcode não está tão legal assim. Que vai melhorar, pô. Eu entendo lá de todos os youtubers aí. Que fizeram vídeo. Falando que. Que ia optar por não apoiar. Porque o competitivo não está. Porque não tinha como fazer o competitivo com o jogo. Com o netcode. E. Que ia esperar o netcode melhorar. Beleza galera. Mas assim. Você acha mesmo que a gente não fizer nada. Qual que é a chance do jogo melhorar? Ficar sem fazer nada? Fazendo apenas vídeos e tal. Ou ficar a gente. Ou. Nós aí. Tentarmos ir por esse caminho. De criar uma base sólida no competitivo. Criar um público bacana. E mostrar para a empresa. Mostrar para as pessoas que aqui. Tem pessoas interessadas. Já tem alguma coisa estruturada. Que só precisa de um incentivo para deslanchar. Entendeu? Então. Essa era a mensagem que eu quis dar para você galera. Espero muito que depois desse vídeo. E você que tinha suas dúvidas. Clique aqui em apoiar. Apoio. Espero muito que você e seu clã. Principalmente os clãs top 10. Que até agora eu não recebi apoio de nenhum. Me ajude galera. Ajude. Não me ajude. Ajude o jogo. Ajude esse projeto. Que só vai beneficiar vocês. A sua line aí de competitivo. A sua line. Antiga aí. Que ganha todos os campeonatos e tal. Apoie aqui também. Porque esse aqui. Está diretamente ligado a vocês. Ficar sem fazer nada. Não. Não muda nada galera. Então vamos fazer alguma coisa. Pelo menos nós vamos tentar. Então galera. Ah. Bom. Voltei a falar galera de novo. Puta que pariu. O recado que eu tinha a dar para vocês. Era esse. Falar que. Está indo muito bem. O projeto em si. E no final do mês eu vou dar. Vou mostrar para vocês aí. O. A faixa financeira né. Porque a transparência nesse projeto aqui. Vai ser tudo. Não tem como eu fazer alguma coisa. Escondendo de vocês. Então vai ter transparência. E vou mostrar para vocês aqui. O grupo que eu criei. Pera aí. Esse aqui é o grupo que eu criei ó. Eu criei esse grupo aqui ó gente. Porque. Para vocês tirarem suas dúvidas. Sobre pagamentos e tal. Quem já apoiou né. E também é o seguinte. Como eu falei. Os apoiadores vão ter. Caso queiram. Direito de. Vão ter um privilégio de pedir dicas. Pedir sugestões. Pedir. Entre as aulas. De jogabilidade no jogo. Porque eu também vou incentivar nessa parte. Chamar o pessoal para gostar mais de competitivo. E também chegar a participar. Entendeu. E fiquem ansiosíssimos. Porque o WMC esse ano está show. E esse projeto aqui só vai implementar mais ainda. E vai ficar ótimo. Pensem aí no que eu falei nesse vídeo. Não deixe para depois. Não deixe para amanhã. Apoie agora. Porque precisamos mostrar nossa força agora. O campeonato vai ser realizado em outubro. A data específica ainda vou. Vou. Vou estar marcando. Enquanto a premiação também. Vai ser uma premiação bacana aí. Pelo que a gente está vendo. Beleza. Ainda tem o dinheiro do canal. E o dinheiro aí. Agora com essa parceria aí. Da loja. Tamo junto aí galera. Vamos junto nessa. Não dá para fazer sozinho. Só dá para fazer com a ajuda de vocês. E. Muito obrigado aí. Por aquelas pessoas que já estão apoiando. É nóis.